Todos nós sabemos que existem 4 elementos no universo de Avatar, a água, terra, fogo e a, além de claro, a dobra especial de energia, que apenas o Avatar pode dobrar, mas também existem as subdobras e técnicas especiais. As subdobras são a capacidade de um dominador utilizar sua dobra a um nível muito mais refinado, conseguindo praticamente dominar um novo subelemento. No vídeo de hoje nós vamos falar de todas as subdobras e técnicas especiais do universo de Avatar, como a dobra de vidro do elemento terra, o controle de calor do elemento fogo, a amplificação sonora da dobra de ar e a tão famosa dobra de sangue do elemento água, além de passarmos por técnicas especiais, como a hiper-sensitividade dos nômades do ar, o fogo azul da dobra de fogo, além de claro, outras subdobras muito conhecidas ou pouco conhecidas por vocês. Lembrando, algumas subdobras no canal já tem vídeo próprio, onde eu explico muito mais elas, então dá uma passadinha lá. Tudo dito, não se esqueça de inscrever no canal e deixar um like e um comentário dizendo qual sua subdobra favorita. E agora, vamos explorar todas as subdobras do universo de Avatar. Tirando o elefante da sala, a dobra de sangue é a habilidade mais rara e avançada da dobra de água, baseada no fato de que todo ser vivo tem água no corpo, o que permite que eles sejam controlados. Ela é considerada o nível mais alto de dobra de água. No início, acreditava-se que essa técnica só podia ser utilizada durante a lua cheia, quando os dobradores de água ficavam mais fortes. Porém, Yakone e seus filhos, no ataque Italok, mostraram que é possível dominar o sangue sem a lua cheia. Hama criou essa técnica enquanto estava presa na nação do fogo, após os ataques na tribo da Água do Sul. Ela descobriu que os animais e os humanos têm muita água em seu corpo, e por sua vez, podem ser dobrados. Depois da Guerra dos Cem Anos, a dobra de sangue foi proibida, com Katara liderando o movimento para torná-la ilegal, mas isso não impediu seu aprendizado por Talok, que ensinou seus filhos. A dobra de sangue, aparentemente, também pode ser combinada com a técnica de bloqueio de chi, aonde o usuário utiliza o sangue para fechar o chi de um indivíduo, bloqueando assim a sua dobra. Só ele e o Avatar podem abrir a dobra novamente. Um fato curioso é que a personagem Ming-Yuan, da Lótus Vermelha, inicialmente seria uma dobradora de sangue, mas os criadores acharam que já tinha muito dobrador de sangue na série, então optaram a dar a ela uma outra peculiaridade. Dobradores de água podem usar uma habilidade especial, curar ferimentos redirecionando a energia e a chi no corpo. Usando a água como catalisador, eles curam secando a pessoa com água, que brilha no processo. Alguns curandeiros mais habilidosos podem diminuir a temperatura do corpo, ao ponto de desacelerar todos os processos, até mesmo a morte, como o Atuate fez. No entanto, essa técnica também pode ser usada para matar, como o Kyochi fez quando congelou o coração e os pulmões de seu oponente. A dobra espiritual, ou dobra de espírito, é uma variação da cura, que permite equilibrar ou desequilibrar espíritos. O Nalak ensinou a técnica cura. Para usá-la, o dobrador de água envolve o espírito com água, que brilha quando a técnica funciona. Se a energia negativa é transformada em positiva, a água e o espírito brilham em dourado. O espírito se acalma ou desaparece. Se a energia positiva vira negativa, eles brilham em roxo. Quando usado em humanos, pode destruir suas almas. No entanto, a técnica não foi eficaz quanto as linhas espirituais da cidade-república, que voltaram mais fortes após serem dispersas. Trabalhando juntos, um dobrador de água e um dobrador de ar podem facilmente manipular as nuvens, que são feitas de água e ar, para criar várias formas. Em um caso específico, a formação de nuvens foi usada para enviar uma mensagem aos redões próximos sobre a erupção de vulcão. Mais tarde, foi usada por Aang e seus amigos para disfarçar os voos de Apa, enquanto se moviam pela Nação do Fogo. Um membro da tribo do pântano nebuloso, Hu, mostrou que os dobradores de águas alentosas podem manipular as plantas. A dobra de plantas permite que eles controlem todo tipo de vida vegetal, desde as vinhas e raízes saturadas na água do pântano até as águas do fundo do mar, dobrando a água presente nelas. Eles também podem comprimir e substituir rapidamente a massa vegetal, já que os tecidos das células vegetais são mais versáticos do que os dos animais. Durante a lua cheia, os dobradores de plantas conseguem manipular plantas maiores, como grandes árvores. Mizu também usou a dobra de plantas para atacar o time avatar. Além disso, um dobrador de água habilidoso pode separar e extrair completamente a água das plantas para um uso mais eficaz, assim como faz com lama, areia e até sistemas de rios poluídos. No caso das plantas, o processo deixa os restos murchos ou faz com que as grandes árvores desabem. O nível de habilidade para dobrar as plantas depende da experiência do dobrador e da presença da lua cheia. Katar e rama extraíram água de grandes árvores facilmente durante a luta sobre a lua cheia. Formas menores de vida, como grama, flores e águas, podem ser dobradas com facilidade, com ou sem a lua cheia. Certos dobradores de terra poderosos conseguem alterar o estado da terra que estão manipulando, derretendo-a em lava para maior versatilidade de combate, semelhante ao que os dobradores de água fazem com o gelo. Um dobrador usando essa habilidade pode moldar a lava em diferentes armas ou convocar a magma do solo. A lava pode ser usada tanto de forma ofensiva, criando rios de lava ou projetando rajadas, quanto de forma defensiva, erguendo barreiras de lavas ou redirecionando ataques. O primeiro dobrador conhecido a realizar essa técnica foi o Avatar Sizzito. O Avatar que precedeu Yangchen, Kazan, Bolin e Sun são os únicos dobradores de terra não-avatares conhecidos que demonstraram conseguir dominar lava. Kazan usava a lava de maneira agressiva, transformando grandes áreas de campo de batalha em rios de lava, enquanto Bolin, inicialmente em saber que tinha essa habilidade, mas que mais tarde a desenvolveu, usou de maneiras cruciais para proteger seus amigos e derrotar inimigos. A dobra de lava é uma sua habilidade extremamente rara e perigosa, exigindo um controle preciso e um grande poder para dominar o equilíbrio entre terra sólida e magma fluido. Semelhante à dobra de lava, dubradores de terra altamente habilidosos podem deslumar terra e pedra em estado líquido sem uso de calor. O único dobrador de terra conhecido capaz de utilizar essa técnica foi o Yun, que Lick fez o chão de terra da mansão do Avatar, antes de solidificá-lo novamente para prender Kyoshi, e também utilizou essa habilidade para liquifazer os próprios aliceres da mansão e destruí-la. A dobra de metal é uma sua habilidade da dobra de terra, desenvolvida por Toph Beifong. A maioria dos dobradores de terra não consegue afetar metais processados, pois a quantidade de terra presente neles é tão pequena que passa despercebida, dificultando a manipulação pelos dobradores de terra. No entanto, graças ao seu sentido sísmico, Toph conseguiu localizar os pequenos fragmentos de terra no metal, direcioná-los e utilizados para dobrar o metal. No começo, ela não conseguia dobrar o metal com a mesma facilidade que dominava a terra, mas com o tempo, sua habilidade evoluiu ao ponto de derrubar dobradores de fogo aprimorados pelo cometa Sousin durante a batalha final. Após o fim da Guerra dos Cem Anos, Toph fundou a Academia de Dobre de Metal para ensinar a habilidade para outros dobradores de terra. Com o tempo, a técnica se tornou a principal arma da polícia da cidade república. À medida que as técnicas de dobras de metal foram refinadas, os dobradores aprenderam a manipular o metal sem precisar estar em contato próximo com ele, e os estudantes amadores conseguiram aplicar essa habilidade em objetos pequenos, como moedas e bastões. Foi mostrado que os dobradores de terra, assim como os dobradores de água, são capazes de dobrar a lama, devido à presença de terra nela. Toph, com a ajuda de Katara, conseguiu empurrar a lama da parte traseira da broca da nação do fogo de volta para a máquina, e a técnica também foi usada pelas garotas durante uma luta enquanto treinava com o Aang. Toph também utilizou essa habilidade para treinar cor no pântano nebuloso. Alguns dobradores de terra são capazes de controlar o vidro, devido à sua origem mineral. A Avatar Kiyoshi conseguiu usar essa técnica, quando ela dobrou fragmentos de vidros em sua pele após o confronto com a trilha da asa dourada. A dobra de areia é a forma de dobra de terra adaptada para o deserto Siwong. Os habitantes da região se movem rapidamente em veleiros de madeira, impulsionados por mini tempestades de areia que eles mesmos criam. Como a areia se desloca em fluxos, sua técnica se assemelha a mais a dobra de ar e água do que a dobra de terra. A maioria dos dobradores de terra podem dobrar a areia, mas a natureza solta da areia torna isso difícil para muitos. Os dobradores de areia do deserto são muito habilidosos por causa do seu ambiente. Uma técnica originalmente desenvolvida pelas toupeiras de chugo, os dobradores de terra habilidosos podem sentir vibrações através do solo, vendo, entre aspas, ao perceber o seu entorno formando uma imagem mental para eles. Isso emite uma visão de 360 graus, além da linha de visão normal. Para usar essa técnica, o usuário precisa de contato direto com o chão, preferencialmente sem algo como sapatos entre eles. A técnica pode ser utilizada em superfícies que o usuário pode dobrar. Sendo cega, Tof usava constantemente essa técnica para se orientar no mundo. Ela descreveu isso como um meio que vê com os pés. Durante seu treinamento com Tof, Egg também desenvolveu essa habilidade, utilizando ela na sua luta final contra o Senhor do Fogo Ozai. Devido ao uso intensivo da técnica, Tof descobriu outras aplicações. Sua percepção sísmica era tão angustada que ela conseguia sentir até mesmo fomiga se movendo, identificar pessoas pela maneira como caminhavam e quase sempre saber quem estava mentindo, percebendo suas reações físicas, como respiração e batimentos cardíacos. Essa técnica também foi base para a habilidade única de dobra de metal. Tof ensinou essa técnica para suas filhas, Lin e Suin. Bom, o Fogo Azul não é bem uma subdobra. Apenas a nobreza e a família real, mais notavelmente a Azula, demonstraram a capacidade de dobrar chamas azuis completamente, que são mais quentes que as chamas laranjas produzidas pela maioria dos dobradores de fogo. Tanto o Avatar Roku quanto o Príncipe Herdero Souza mostraram, inadvertidamente, usar essa habilidade na caverna sagrada da Ilha Lambaque, graças às propriedades espirituais do local. A produção de Fogo Azul é atribuída uma habilidade prodigiosa na dobra de fogo. A dobra de combustão é uma habilidade utilizada por alguns poucos dobradores habilidosos, como Tapa, Yung Su, Shaoyun, Pili e Omen Combustão. Essa técnica permite que o dobrador acenda objetos com a mente, em vez de usar os métodos tradicionais de dobra de fogo. Os dobradores de combustão concentram energia através de um terceiro olho tatuado para projetar um raio de calor que causa explosões precisas. Essa técnica é extremamente eficaz e destrutiva, capaz de desintegrar rochas do tamanho de colinas e evaporar grandes corpos de água instantaneamente. Também pode ser usada para queimar objetos sem causar explosões, semelhante a uma lente vulcana à luz do sol. O raio pode ser curvado, como demonstrado por Pili. No entanto, a técnica pode ser tão perigosa para o usuário quanto para o ambiente, já que o Homem Combustão perdeu seu braço direito e pé na direita devido à falta de controle sobre a habilidade na juventude. A única fraqueza conhecida do raio de combustão é a dependência de um fluxo interrúpto de Xi. Bloquear os caminhos de Xi na testa pode causar retrocessos fatais. Quando os dragões, Rao e Shao, liberaram um vórtice de fogo. Várias outras cores de fogo além das usuais amarelo, laranja e azul estavam presentes, incluindo fogo branco, roxo, verde, rosa e vermelho. Enquanto defendia sua família durante uma emboscada, Zuko também se mostrou capaz de criar um vórtice de fogo com nuances de chamas verdes e roxas. Ranji, nos livros da Kyoshi, também se mostrou capaz de criar um fogo de cor diferente, criando um fogo de cor branca. Semelhante à cura, os dobradores de fogo são capazes de sentir e guiar o calor ao longo dos caminhos de energia dentro do corpo de uma pessoa. Uma chamambante usou essa técnica para descobrir o motivo da falta de memória da Avatakura, concluindo que era um resultado de uma infecção espiritual. Nayarita também estava familiarizado com essa técnica, e a utilizou para reparar parcialmente o dano espiritual causado na Avatakuruki. Muitos dobradores de fogo podem controlar o calor e mudar a temperatura de estólidos, líquidos e gasosos. Isso pode acontecer involuntariamente, como quando Hei Han, ao tentar esconder suas emoções, fez a temperatura do ar subir. Ou, intencionalmente, como o Senhor do Fogo Souzen, que resfriou a lava absorvendo o calor e redirecionando pelos seus dedos. Além disso, os dobradores de fogo conseguem gerar calor sem chamas, criando vapor, fumaça, ondas de choque e combustão. Por exemplo, Hanji e Kolin trocaram golpes que produziram explosões de calor em vez de fogo. Eles também podem aquecer objetos ao tocá-los sem queimar a pele, como Iron, que fez uma algema de metal brilhar em vermelho sem se machucar. Ou Zuko, que derreteu o gelo debaixo d'água sem ferir seus dedos. A geração de relâmpago é uma habilidade de criar e direcionar relâmpagos. Essa técnica requer tranquilidade e completa a ausência de emoção. Até agora, apenas sete dobradores de fogo conhecidos demonstraram a habilidade. Shun-Ping-An, Airo, Ozai, Azula, Mako e Lightning Boltzolt. E o neto de Zuko, General Airo. Durante a vida de Korra, muitos outros dobradores de fogo mostraram a capacidade de ir a raios, especialmente ao criar energia para a usina de energia da Cidade República. Após observar as técnicas de redirecionamento da dobra de água, Iron desenvolveu uma técnica para redirecionar o curso dos relâmpagos, absorvendo-os por um braço, guiando-os para o estômago e saindo pelo outro braço. Apenas Airo, Zuko, Aang e Mako demonstraram a habilidade de redirecionar raios. Devido à capacidade de perceber mudanças sutis e vibrações nas correntes de ar ao seu redor, os dobradores de ar podem detectar ameaças que se aproximam, o que lhes dá um aumento da fração de segundo no tempo da reação, semelhante ao que os dobradores de terra fazem com sentido sísmico. Por causa disso, os nomads de Zuar tradicionalmente raspavam a cabeça para se libertar e ter uma conexão maior com o vento ao seu redor. Tenzin demonstrou essa técnica ao conseguir detectar e evitar o ataque dos igualitários durante o ataque da cidade-república. Dawn também demonstrou essa habilidade durante uma luta contra os ladrões de bisões, quando percebeu e evitou o ataque por trás ao sentir ameaças se aproximando. A habilidade de voar era originalmente exclusiva dos bisones voadores e das tartarugas leão do ar. No entanto, o guru Lahima conseguiu desbloquear essa capacidade ao se libertar de todas as suas amarras terrenas, alcançando a verdadeira e completa liberdade. Essa técnica, considerada o mais alto nível de dobra de ar, é tão rara que ele foi o único dobrador da história a consegui-la, até que Zahri, um aluno dos ensinamentos de Lahima, também desbloqueou a habilidade 4 mil anos depois, ao deixar sua última conexão terrena, sua namorada peli, após sua morte. Voar sem ajuda, como de um planador, oferece mais estabilidade e liberdade no céu, além de permitir o uso mais fácil da dobra do ar durante o voo. É uma técnica energeticamente eficiente, já que Lahima conseguiu viver os últimos 40 anos de sua vida sem tocar o chão, embora seja uma técnica poderosa. A habilidade é afetada por peso adicional e pelas correntes de vento. Mestres e dobradores de ar que possuem uma forte unicção que o seu lado espiritual são capazes de projetar seus espíritos para outros locais. Através da projeção, um dobrador de ar pode explorar locais subterranos ou selados, passando por matéria sólida. Os dobradores de ar também podem usar essa técnica para encontrar indivíduos que possuem um forte vínculo. Durante a convergência amônica, Shinora usou uma variação amplificada dessa habilidade para ajudar o Atakura em sua batalha contra o Avatar das Trevas. Ela usou a técnica mais de uma vez para descobrir onde os Dailia haviam aprisionado os dobradores de ar em Basin-C, e, posteriormente, para tentar encontrar uma maneira de escapar da Lótus Vermelha. Os dobradores de ar muito habilidosos são capazes de dobrar o ar a um nível tão poderoso que são capazes de criar áreas de vácuo ao retirar o ar de um local. Essa habilidade permite os dobradores de criar pontos de vácuo para tirar o ar de um indivíduo, atarir objetos ou conseguir se mover rapidamente em alguma direção. O som se propaga através de ar e também de objetos. Graças a isso, os dominadores de ar conseguiram desenvolver uma habilidade bastante útil em certas situações, a amplificação sonora. A técnica consiste em utilizar o ar para amplificar o som de um instrumento ou até os sons feitos a partir do seu corpo. Tenja utilizou essa técnica para acordar os dobradores de ar em A Lenda de Korra, amplificando o som através de um objeto junto do ar. Realmente, Avatar Lenda de Aang e Avatar Lenda de Korra possuem diversas subdobras. Mas e aí? O que vocês acharam das subdobras apresentadas nesse vídeo? Qual foi a que você mais gostou e qual foi a que você menos gostou? Diz aí nos comentários que eu vou ler e dar um coraçãozinho, e talvez responder. Não se esquece de inscrever no canal para chegamos à meta de 8 mil inscritos. E tudo dito, até a próxima!